Mãe, eu vou entrar para conhecer o navio de guerra Mãe, eu vou entrar para comer Mãe, eu vou entrar para comer Tchau, tchau. 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 ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? Fim O Senhor, capital Pai dan? Pai dan? Vamos lá, vamos lá. Está aqui estou calck년-se! Então, você pode colocar o seu trabalho em casa? Ah, eu conheço! Eu vou colocar o meu nosso trabalho em casa! Bem, eu vou fazer isso aqui. Tá, não é? Você não tem nada de mim? Isso aqui está! Fihar em casa! Oito! Oito? Isso aqui está! Obrigado por assistir! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Além disso, o que podemos coincionar adeus é o meio de cârbola. Próximo cârbola de cârbola, o sombra das cârbola, o sombra móvel do cârbola. Órbola cârbola de cârbola, a cârbola domínio maravilhoso. Simulante cârbola, porque não foi quase delevada em energia. Até agora o clima de cârbola, o sombra de cârbola de cârbola, Música E aí Então, vamos lá, vamos lá.